Álbum de arte pop brasileiro, ridiculamente bem produzido, que te proporciona uma fascinante viagem abstrata e experimental, saindo das trevas, rumo à luz de uma artista que melhora a cada novo lançamento. Como é o caso dos Sete Estrelas, quem arrancou o céu da Luísa Leã? Pode ser que eu esteja aqui por todos os motivos errados, mas eu estou aqui. Paulistana lançada na cena pelo selo Risco no meio da década passada, chamando a maior atenção a partir do começo de sua parceria com o produtor Charles Tixier em 2017, culminando com a sua mais reconhecida obra até então, Azul Moderno, de 2018. E embora todas as canções tenham sido escritas em 2019, cinco anos se passaram agora até seu novo lançamento, que te entrega ao longo dos seus 33 minutos divididos em 10 faixas uma jornada mística de purificação, tanto espiritual quanto artística e, por que não, política, sendo ressignificada tendo um ganho maior peso principalmente num contexto pós-pandemia, pós um governo pró-morte, chacinas, em que os dispositivos digitais ganharam uma relevância cognitiva assustadora. E isso fica evidente na soturna e densa primeira metade daqui, contando no geral de forma crua e ruptiva sobre conflitos pessoais e temas políticos. Paisagens líricas que não tentam responder quem arrancou o céu, porque isso é irrelevante, o que importa é o desconforto que causa na gente em saber que sim, ele foi arrancado. Gera uma reflexão sobre a distorção de valores potencializado pelo panorama fragmentado sonoro. São camadas e mais camadas de ruídos e bits que o Tixier vai brincando, retorcendo os gêneros apresentados, simulando a linha tênue entre realidade e virtual que as mídias sociais proporcionam, como na sensual, mas solitária homenagem. Lima pesado esse que é cortado a partir de viajante, em que a vemos mais reluzente, pulsante e menos plástica. Cada nova faixa dessa segunda parte parece que a melodia fica mais acessível, sua voz mais clara, o gênero musical mais brasileiro, ponte de ser reconfortante, mas quase como sendo um manifesto à libertação e um descarrego do acúmulo de angústias. Lembrando que essa é apenas a minha opinião, tá? Meio besta afirmar isso, mas só quero contribuir pra comunidade musical com ela, não sendo minha pretensão necessariamente mudar a sua. Mas afinal, você já ouviu esse álbum? Você mais o amou ou o odiou? Comenta aqui como você o avalharia. Se tu gostou da proposta da Cláudio Fá, não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal e acionar o sininho. Vai ser importante demais para que pessoas como você também tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Assim, se você quiser ajudar de uma quarta forma, esse é o Pix do canal, sendo qualquer quantia válida, a sua mínima contribuição já ajudaria bastante, beleza? Aquele abraço da Cláudio!